Olá, esperamos muita emoção em campo hoje, afinal é jogo de Copa. Eu sou Thiago Leif, ele junto comigo na cabine, tomando seu suquinho de maracujá, está Caio Ribeiro. Rolou a bola, tá valendo! Troca! Chegou a ajuda por ali, já pode soltar a bola. Cruzamento com açúcar, mandou de cabeça e a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago, fez o que pôde. Está sobrando o ombro para todo lado. Troca! Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Ele recebe ajuda. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Arriscou, arriscou e mandou para fora. Troca! Troca! Droga! Já não tá mais sozinho, solta essa bola, rapaz! Fábio Coentrão! Sneijder! Falta marcada! Silva! Fábio Coentrão! Direto pro mão! Ótima finalização, ela não entrou por muito pouco! Parabéns! Marco 38, ela não entrou por muito pouco sobre sua folha. Tocanui, pousamos aqui. Fábio Coentrão Jogou dentro da área Cruzamento perigosíssimo Só que pegou a defesa bem posicionada Adriano Rooney Snyder Vai pro gol É, esse canteio Pegou em alguém, hein? Dropa Silva Snyder Boa tabelinha Adriano Tem opções pra jogada Rooney Bola aberta na lateral Cruzamento na área Cruzamento mal feito A defesa fica com ela Dropa Adriano O passe saiu no capricho Belo corte no meio do caminho Arriscou pro gol E tá dentro da caixinha Gol Bom momento pra marcar, Caio Exatamente O gol muda completamente o cenário pro segundo tempo E vamos ver o gol por um outro ângulo E vamos ver o gol E vamos ver o gol A defesa levou a melhor e fim de primeiro tempo. 1 a 0. E o time da casa tem tudo para terminar o primeiro tempo em vantagem. Ótimo momento para passar à frente. O adversário vai para o vestiário de cabeça baixa. O adversário vai para o vestiário de cabeça baixa. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando! Silva! Milagre do goleiro! Que linda defesa! É escanteio, pode levar perigo. Aí o goleirão pegou e falou, ah, manda e-mail, né, colega? Manda e-mail antes. Não ia tomar um gol de tão longe, né? Valeu a tentativa de fora. Numa dessas, ele pega o goleiro desatento e acaba valendo a pena. Silva! Saiu um, dois. A melhor opção, parece, é pelo meio, hein? É agora ou nunca? Ótima tabela por ali. Véciação BURGUANA áhumanidade. Véciação BURGUANA lum sons savas! Tchau, tchau. Que chance de gol! Olha que perigo, ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. Adriano. Ele recebe ajuda. Boa pro gol! O goleiro rebateu. Rooney. Adriano. Devolveu a bola. Saiu, né? Arremesso lateral. Tem sangue novo no time. López. Rooney. Adriano. Já pode passar a bola. Recebeu ajuda por ali. Que tabelinha para confundir a marcação. Olha o par. Veio o chute. Olha o gol. Gol. Para empatar o jogo. Coisas do futebol, Caio Ribeiro. Um gol que ninguém esperava. E o time não vinha bem mesmo, Thiago. Mas pode se acertar em campo agora. Chegou. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Droga. 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 Fábio Coentrão Bruni Abriu o jogo na lateral Cruzou A zaga leva melhor e fica com a bola Silva Troca Falta perigosíssima marcada Amarelinho para ele, merecido Simplesmente impossível Não marcar falta num carrinho assim, horroroso O árbitro estava bem posicionado em cima do lance E tinha que apitar mesmo O treinador mexeu no time Tentou mudar o jogo Com a cara empatada por enquanto Tentou de cabeça, bateu de cabeça e guardou Um gol de cabeça com estilo, Caio Ribeiro E a forma como ele cabeceou, o contato com a bola foi tudo perfeito Mandou onde queria Se continuarem dando espaço, ele vai cansar de marcar gol de cabeça hoje, Thiagão E a forma como ele vai Sneide. Fábio Coentrão. Chegou a ajuda por ali, já pode soltar a bola. Olha que boa chance, bateu, não deu para o goleirão, gol! Eles foram buscar o empate. Aí é para consagrar o treinador, o cara veio do banco e marcou o gol. Tudo empatado de novo, jogo equilibradíssimo. 36 minutos de jogo, só faltam 9. Fábio Coentrão. Os companheiros chegaram ali para dar opção. Vai de goleio, é caixa, gol! E o gol foi devidamente anulado pelo bandeirinha, impedimento está marcado. E ele acertou, não vejo motivo nenhum para reclamação. Vai pintar o replay do lance polêmico, Caio, como são bons esses bandeirinhas do FIFA, cara. Gol bem anulado, o assistente viu muito bem o impedimento. Jogou dentro da área. tentou de goleiro, pegou o goleiro rebateu o técnico tenta uma substituição o jogo está indefinido Adriano ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário olha a chance agora ele foi chateado por erro o juiz encerra o tempo regulamentar e o drama continua vamos para a prorrogação agora ele foi chateado por erro ninguém consegue disfarçar o cansaço neste início de prorrogação troca arriscou o time está tentando de tudo para tomar frente no placar só não pode ser para mim agora não, o assistente deu impedimento era o lance do jogo que pena esse lance vai ser o mais discutido em todos os programas esportivos o impedimento duvidoso que deve ter definido o resultado Snyder boa tabelinha Adriano tem opção para soltar a bola no meio Snyder tocou na medida gol será que o gol foi bem anulado ou não, hein? vamos descobrir no replay parece que o assistente acertou sim Thiago ainda bem se não a polêmica ia ser grande defesa segura do goleiro o goleiro faz sinal com o braço todo mundo para frente cruzou a defesa estava ligada levou a melhor o jogo recomeça e tem um monte de gente que mal se aguenta em pé belíssimo corte no meio de campo a defesa parece desarrumada ele partiu um segundo antes do passe acabou ficando impedido lance bem rápido mas o bandeira acertou Fábio Coentrão tudo igual por aqui e o fim do jogo se aproxima recebeu e já passou de volta cruzamento feito era um lance difícil, hein? sorte que ele estava atento a jogada vai pintando por aqui foi cruzar e canimbou o adversário Fábio Coentrão ele se esticou todo para cortar o passe troca chegamos a 11 minutos do segundo tempo da prorrogação faltam 4 cata firme o goleiro lance perigoso bateu o time está fazendo de tudo para desempatar a partida mas não foi desta vez está dando toda a pinta de um problema muscular de um problema muscular mais sério ele levanta a cabeça pode cruzar fundamental a chegada da defesa nessa altura do jogo o jogo vai para os pênaltis e é hora dos mais experientes passarem tranquilidade para os outros e é hora dos mais meios e é hora dos mais e é hora dos mais e é hora dos mais é hora dos mais de uma e E ele tem a responsabilidade de abrir a disputa de pênaltis. Vamos ver no que dá. Quanta categoria para bater o pênalti com cavadinha. O goleiro fica muito bravo quando uma bola assim entra, Thiagão. Ele esbanjou categoria nesse pênalti. Gol! Boa cobrança, sem medo. É gol! Defendeu o goleiro. A paradinha não enganou ninguém. E ele converteu. É gol! Com paradinha e tudo ele colocou lá dentro. Sobrou categoria. Cobrança perfeita. Cobrança convertida. Com paradinha caiu. No limite da regra, Thiagão. Isso que ele fez vale. Opa! Pênalti bem batido com paradinha. Precisa ser muito frio para fazer isso tão bem, Thiago. Muita pressão. É o pênalti que pode definir o jogo. Explode na trave. Se essa bola não entrar, terminou o jogo. Gosta de uma emoção. E se essa cavadinha tivesse dado errado, hein, Caio? Eu deixia da cabine e pegava ele pela orelha. É um educador, né? Gol! Cobrança convertida. Se ele não converter, a cobrança já era. É gol! Tirou do goleiro. Entrou! É gol! Vai ter que lidar com a pressão. Não pode errar. Com paradinha e tudo ele colocou lá dentro. Sobrou categoria. Cobrança perfeita. Perdeu! Bateu mal demais. Ele já parecia nervoso quando estava ajeitando a bola. Tudo pode ser decidido neste pênalti. Bateu em cima do goleiro. Se o goleiro ficasse parado, ele pegaria, hein? Gol da pressão do mundo nas costas do cobrador. Se ele errar, acabou. O goleiro defendeu! É o herói do dia! E não é fácil perder um jogo nos pênaltis depois de tanto equilíbrio em campo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima!